Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o professor Roberto Reflexo Terapeuta Podal e estou aqui para dar um gás a mais para você. Sim, a aula de hoje é falar sobre ansiedade. Normalmente, quem tem muita ansiedade é porque fica muito no futuro e não vive o presente. E aí, mas o que é reflexologia, o que é reflexoterapia tem a ver com tudo isso? Tem a ver com muita coisa. Por que a aula de ansiedade? Por que as pessoas imaginam um mundo de coisa? Está tudo escalonado, organizado. Só que algumas pessoas fazem esse planejamento, mas deixam as emoções aflorar demais e aí se descontrolam, se desarmonizam. Então, não é por acaso, não é por acaso que o nosso bom e querido 5 elementos está aqui. Por quê? Porque quando o nosso cliente, ou se é o seu caso, se você está muito ansiosa, né? Ou se você está muito ansioso, os 5 elementos estão uma bagunça. É essa a verdade. SPO. Então, se você quer se harmonizar, estar bem e executar todos os seus planos, as suas emoções têm que estar alinhadas. Porque se alguma emoção não estão harmonizadas, se elas não estão alinhadas, vai acontecer o quê? Não vai acontecer aquilo que você quer. Para que tudo aquilo que você planejou realmente aconteça, você precisa, primeiro, deslumbrar um futuro, o seu desejo, ou colocar o seu desejo no papel. Ansiedade. Então, a massagem nos pés para combater a ansiedade com técnicas eficazes, né? Então, a preocupação intensa, excessiva e persistente no futuro. No futuro. Você tem que colocar um desejo alcançável. Então, vamos fazer, vamos estudar um caso? Vamos estudar a ansiedade do nosso cliente, tá? Vamos imaginar um cliente hipotético, tá? Então, pensa assim, uma pessoa que é ansiosa, qual característica emocional que ela apresenta junto a essa ansiedade? Você precisa aprender a estudar o seu cliente. Para quê? Para identificar no seu cliente uma das características, porque a pessoa ansiosa, ela não tem todos, 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 todos esses, mas elas têm alguns desses, de forma variada, de forma variada. Só que você vai perceber na conversa terapêutica que uma dessas características, ela é predominante. Como que eu vou saber isso, professor? Estudando o cliente. Então, o que eu faço com todas essas informações que vocês me trouxeram? Então, pense assim, uma pessoa ansiosa, ela tem uma característica mais presente aqui nos cinco elementos. Uma pessoa ansiosa, ou ela é muito agitada, ou ela é muito pensativa, ou ela é muito triste, ou ela é muito insegura, tem muito medo, ou ela tem muita raiva. Ai, professor, mas ela tem tudo. Eu sei que ela tem tudo, porque eu tenho tudo e você também. Só que um desses está demais, está lá nas alturas. Então, escreve. É uma só. Ai, professor, eu quero escrever tudo. Não, é uma só. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil escolher uma. Por que é difícil? Porque você precisa aprender a estudar seu cliente. Aqui, não tem certo e não tem errado. Na verdade, tem sim. Aqui, na verdade, tem o certo. Porque o certo é aquilo que você está analisando. Cada característica dessa, quando o seu cliente está demais, demais. É como se fosse uma... Já pega essa dica. Cinco elementos é como se fosse uma balança de cinco pontas. Normalmente, é a balança. Balança é duas pontas. Você equilibra lá. Mas os cinco elementos você tem mais complicadinho. Não é só duas balanças. Não é só duas coisas. Você vai colocando o pezinho aqui, vai equilibrando, ou coloca aqui, vai equilibrando. Balança normal é assim. Os cinco elementos são cinco pontas. Aqui, uma desajustou, subiu a outra. Você puxa daqui, levanta para lá. Nossa, professor, mas fica esquisito. É. Mas é aí que está a joia da coisa. Quando a pessoa está muito uma coisa, como que você diminui aquilo que está demais? Traz o equilíbrio. Se diminui, está demais? Diminui. Está demais? Se está demais, diminui. E se está de menor, aumenta. Nossa, tem um elemento que está muito baixo. Ah, tem um elemento que está baixo demais. A gente precisa aumentar ele. Ah, tem um elemento que está muito alto. A gente precisa baixar. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.